Bota no olho o cara, corre que é uma graça, chega em casa em 5 minutos. Como é que é Maurício? Qual é a pomadinha que tu está usando? Qual é o gel? Entrevista outro. Ele está usando um gel aqui, não está? Fala o nome. Está com vergonha, né? Ei Maria, cadê o gel? É gel para dor nos músculos ou é outro tipo? Eu não sei, tu é que entende dessas paradas que ele está usando. Comprou na farmácia, quem vendeu para ele? Ah gordinho, tem esse parado que é farmacêutico. O que o Maurício está usando ali de gel? Vaselina industrial. Calmed. 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 Vaselina industrial. Não é importado ainda. Não me filma assim não. Não me filma assim não. Ele trocou esse tal de cal gel no quadro da bike. Agora parece que foi um tonel 200 litros. 200 litros? Está doido. Ele está doidão, né? É gel para uns 10 anos de trilha. Passou na água. Foi. A corrente agora bateu de terra. Calma aí. Calma aí. Não está disputando não. Chapa. Chapa, a gente vai ficar lá no caminho. Para não ficar caindo. Boa! Tem mais só com o braço, Carlito. Será que eu desço essa ladeira? Só com uma mão? Opa! Não vai cair! Opa! Na areia! Só com o braço! Opa! Na areia! Só com o braço! Tá tudo! Opa! 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 O pastor... Não, agora aqui é com areia, na trilha é com areia. Que porra de farinha, né, você daqui? Casca... Passa no chão... Mole a naná na terra, hein? Eu tô fazendo mais desculpa pra vocês, pra não descansar. Aproveitava. Ah, rapaz, tá. Tá da frente. Ele botou pressão, né? Deixa quieto. Esse é o caminho, não. Ah, gordinho, ele é bandido. Vai. Pera aí. É, Cássio, mas só tu... Só tu querer descansar, Maurício. Ele é bandido, Maurício. Não é de confiança, não. É isso aí, gordinho.